Após alguns anos sem acolher visitantes numa base regular, o Palácio de Souto Maior vai voltar a abrir portas com um renovado programa de visitas. A Figueira vai ao Palácio, fruto de uma parceria entre a Figueira Praia e a Pode Saber, Cultura e Património. O programa das visitas, adaptado a adultos e público escolar, será animado pelas mulheres da família, Madalena e Ana, que apresentarão a história e as particularidades deste Palácio. Eu penso que esta iniciativa surgiu quase naturalmente. O interesse que as pessoas têm, tanto na Figueira como os visitantes de verão, é tão grande sobre o Palácio que surgiu quase naturalmente numa resposta a todos os grandes pedidos que nós sabíamos que existiam em torno do Palácio de Souto Maior, junto da Figueira Praia. As visitas são gratuitas e não existe necessidade de marcação prévia, a menos que sejam grupos. Nós vamos estar cá de terça a domingo, desde as 10 da manhã até às 13, das 14 às 19 e qualquer pessoa que passe em frente ao Palácio nos pode visitar. Os grandes grupos e os grupos escolares têm uma reserva necessária através dos nossos contactos. Pode saber patrimonio.com e através do nosso e-mail também, pode saber.patrimonio.gmail.com. Na posse da Figueira Praia, desde 1967, o Palácio Souto Maior foi alvo de várias intervenções de requalificação e restauro, destacando-se o intenso trabalho de investigação levado a cabo pelo professor José Pires de Azevedo, o julgado pedagógico que serve de base ao novo programa.